é esse cara aqui é o cara que tá querendo entrar aí tá ligado para vigiar e fazer a parada da vigiância entendeu para ele ficar correndo como um trouxa aí ó suscabaço parada é o seguinte irmão você passou da base 1 né tá ligado de pular né então tem a fase 2 tá ligado fase 2 que todo mundo fez aí mano quer fazer assim fazer assim responder cinco perguntas tá ligado deixa aquele like você vai lá ativar o sininho começando mais um vídeo olha só as perguntas você é bom de matemática e raciocínio lógico tá na boca irmão tá me interrompendo aí eu vou te fazer cinco perguntas tem matemática porque tem matemática porque você vai mexer com números aqui né certo com certeza entendi entendi a primeira pergunta lá vai mano começar já naquele aqui estilo basicão conta que é 10 vezes 12 irmão 10 vezes 12 120 tá vendo aí já tá já tá melhorando mas a resposta um já tá correta vão para dois qual é a raiz quadrada de 24 24 é 4 aí caralho ó caralho tá você escolhendo os caras mais burra aqui é isso que eu gosto velho ó eu não vou ir para responder mas essa é a professora agora irmão pega o seu celular e faz aí raiz quadrada de 24 quanto que dá não existe por você fez ela tá metendo louco porra tá querendo falar que não sabe caralho aí 24 é dois porra é 12 é 6 é 6 é 6 é 6 é r por dois aí cara errou por dois tá de boa tá de boa um a um melhor do que é por quatro exatamente vambora vamos subindo vamos subindo vamos subindo mano terceira fase aí terceira pergunta aí da segunda fase vamos ver se vai saber hein vamos um pouquinho de conhecimento aí tá ligado se você chegar na favela subiu o morro deixou seu carro aqui subir escada correndo qual a distância do seu pé ao campo do meu pé ao campo é que que é a pergunta foi lógica exato exato como você dá uma segunda palavra aí para eu poder entender novamente aqui a pergunta olha só você chega na favela sobe o morro deixou seu carro subir escada qual a distância do seu pé para o campo deixei meu carro subir escada e nem uma porra porra se o pé tem 30 metros caralho se eu for subir escada aménsas do meu pé para o campo é nenhuma porque tem que ter um campo está na frente meu pé está aqui tá ligado Ué Ué então não entendi essa não o seu campo tá lá mano e o seu pé tá aqui como que não tem distância não falei você deixa seu carro aqui e você sobe escada sai daqui ou cabeça de urubu do cara aí qual que é qual que é qual que é a distância do seu pé do campo do campo aí você vai meter no louco perdeu perdeu essa aí ele já perdeu já dois erros cala a boca mano quem dá pra perguntar sou eu caralho a distância vai mamar outro lugar lá vai cara lá 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 tem dois cá para você mamar lá do outro lado lá ó quarta pergunta quarta pergunta hein mano tá ruim de raciocínio lógico hein mais uma hein essa é clássica essa é clássica e você subir num pé de manga e pegar uma coco que que você faz que brincadeira irmão raciocínio raciocínio irmão raciocínio e por que não e por que não porque eu pego de mano como é que eu pegar coco no pé de manga e se tiver um com o pé de coco colado com pé de manga aí beleza não olha é cadê sua imaginação cadê sua imaginação caralho a primeira coisa que você tem que ser esperto tem que ser esperto caralho esse que é burrice tá pegando seu lado aí mano é burrice tá pegando aí mano eu subo num pé de coco mano eu subo num pé de manga tem um pé de coco colado com colado não mas aí a pergunta foi outra você já tá fazendo outra pergunta já tá errado já mano já tá 3-1 mano você já tá classificado para entrar mas só tem burra aqui mesmo calma aí calma aí calma você sabe fazer pelo faz um aí vai vai é o seguinte você sobe no pé de mandioca cai muita mandioca na sua cara você toma muito mandioca na sua reação bicho é burro na moral véi pé de mandioca subir no pé de mandioca vai para cá do caralho mano não sei que você passou isso não é só que é no chão velho que é isso vambora mano vambora fica na parede de fazer a última pergunta sem ficar na parede vai lá encosta na parede não moto não cara só encosta na parede vira para cá olha só em última pergunta mano tá 3 a 0 3 a 1 você conseguiu 3 a 1 ele errou tem um Goku aí parece soma do nada toda hora do campo não ele errou no campo cala a boca moleque burro ele errou 3 errou acertou 1 a parada é o seguinte mano última pergunta valendo um ponto porque aqui não é jogo de escolinha não tá ligado olha só você tá vendo que tem quantas pessoas aqui tem 5 correto 5 pessoas se essas 5 pessoas te der um soco quanto soco você toma dessas 5 pessoas dependendo do soco pode ser até 10 como assim dependendo do soco mano dependendo do soco pode ser 10 pô mas dependendo como mano é uma mão e um soco claro então são 5 pô não mas aí você errou você falou 10 você falou 10 eu falei ó se cada pessoa que der um soco você falou 10 tem 5 pode ser até 10 pô mas como é que vai ser até 10 se eu falei um soco de cada esquerda e direita foi burrice foi burrice foi burrice aí mano pode botar 4 1 aí velho 4 1 4 1 4 1 cadê aí mamado eu só falei pô nenhum de pergunta não velho eu sou professor irmão professor vai mamar em outro eu vou te chamar no lugar lá cara olha o olheiro lá olheiro te chamando lá porque tem placa nova lá vai lá para você olhar e placa placa do teu buraco vai lá olha a parada seguinte mano fase 3 agora tá ligado mano tem alguém mandou mensagem velho ó tem um cara fala a pm tá aqui na fazenda vou ser preso tem como ajudar aqui mano tem um cara pegou meu número tá metendo louco falando que eu comprei alguma coisa tá lá na e como é que o cara vai subir no pé da raiz o animal ele é uma formiga sou trouxa parece animal mano fala mais merda ainda velho não ouve não é idiota é por isso que tá classificado tá ligado mano você tá se classificando por causa disso só tem moleque burro aqui tá ligado então você tá no nível você tá no nível aqui da burrice então a parada seguinte você tava esperando agora na terceira fase irmão que todo mundo aqui fez tá ligado todo mundo aqui a moça que fez o trouxa do cabelo azul aqui também fez o rapaz o palhaço idiota lá também fez é o seguinte você vai descer na pista você vai ter cinco minutos para me trazer um carro ou uma moto aqui roubado tá ligado então cinco minutos mano vou te dar uma lockpick na sua mão não tem favor nenhum mano só pediu só uma licença para falar um negócio falar falar ó dependendo se apertei minuto vai tá beleza eu tive uma como naquela puladinha ali eu tive um problema que eu bati meu meu queixo tá ligado ah você bateu o queixo naquele pulo lá né para poder pular na parada mas você tá acostumado a não bater o queixo não velho não pô tá maluco não pode crer queijo calajado já também velho é tipo isso aí calajado é foda calejado né calejado de bater o queixo faz o seguinte então vai lá vai lá vai lá no hospital vou te esperar aqui não vai valer você pegar esse tá nada não vai lá e volta rápido mas tá mancando velho agora que eu tô vendo velho que moleque burro velho cara é burro igual vocês hein mano cadê esse idiota não vai não hospital quem tá mancando vai pedir carona impossível mano que é idiota assim velho e essa moto aqui que ele não leva ela meu amigo do céu tá de boa tá de boa mano parada seguinte você tem o que o bagulho para que você tem produto para passar e ganhar dinheiro você tá bêbado no caralho não bebo uma coisa já é mais isso aqui não vende nada isso aqui não mano e por que que você acha que aqui ia vender alguma coisa mano por que que você acha que vende alguma coisa entendeu se não começar a matar ninguém vai respeitar esse caralho não vou ficar mão para cabeça aí vai segura aí põe a mão na cabeça tá igualzinho os cara que veio aí mano recentemente hein mano caralho mano cadê pega as mandioca e enfia as mandioca mandioca neles aí vai não não ele não o seu trouxa do caralho fia as mandioca nos cara aí vai fia as mandioca fia as mandioca nele aí que estão querendo mandioca bota aí as mandioca bota bota as mandioca aí porra tá metendo louco cara achando que a gente vende coisa aí legal pô a gente vende mandioca pô rapaz que é trouxa lógico que tem da mandioca vem umas coisas ilegal mas a gente não vende coisa coisa legal a gente é mandioca velho que a mandioca é feita de coisas que veio dentro dela que é ilegal mas a terra é redonda tá ligado ah mas a sua terra é planista mas é que tá mano se a gente fosse uma pizza já tinha comido ela tô com uma fome do caralho sou trouxa do caralho e aí já foi no médico lá se curar ou trouxa tô curado pode querer tá com o queixinho durinho agora ai agora que uma delícia ai sim cara agora tá com queixo tá com queixo calejado mano não tava ali agora tá parece o seguinte você já viu que tava a noite já tá dia né mano você demorou para caralho você perdeu um minuto já né você tem quatro agora né tem quatro minutos para roubar uma moto ou um carro e trazer para cá a polícia tá atrás de mim se você entrar aqui com a polícia você não precisa de responder né não tem nem desenrolo né mano a gente vai pegar vai pegar o carro da polícia e vai te soltar também tá ligado mas porra nenhuma você vai morrer junto com eles vamos fazer o seguinte então vou cuspir no chão secou já era entendeu já foi 3259 vai 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 você bebe água com máscara você acha que eu não consigo cuspir com a máscara essa cara porca sua e cadê o cara cadê o cara já foi lá mano tem 359 vou embora vou marcar aqui é burro porra sim porra é porque ele tá sozinho tá ligado eu falei que ia dar lockpick ele meteu o pé o pé estava um cara idiota e eu não dei nem lockpick de nada para ele deixa ele tem três minutos vou esperar vamos ver se ele vai conseguir se pó eu juro para você que quando ele foi para o hospital ele já localizou que ele ia pegar você sabe né ele ficou procurando tá ligado para ver teu louco olha só em quatro minutos mano se for dele eu vou botar ele dentro e volta tá ligado vou meter ele manda ele embora já viu que identificou que você vai fazer né você viu que identificou que você sabe que você vai fazer para o cara mamar né o mamador ali ó o mamador já identificou isso que você vai fazer o cara mamar cadê cadê mano tem três minutos cadê 3 minutos agora o cara não respondeu nada 3 minutos o cara cara é um velho cara de idiota do caralho também tá no louco essa cara porra que é sua o namorado esse cabelo você é feio mano eu vou dar um papo velho puta que pariu aí vai morrer aí vai morrer vai morrer vai morrer vai morrer vai morrer vai morrer vou contar até três um dois vai tomar vai vai tomar tomar caralho falei que ia dar o cara já tá vindo já o cara já tá vindo já com a parada ah se for ele mano ó e tem dois minutos para vir aqui cadê ele ele já tinha fitado antes e aí eu vou pegar esse papo não irmão cg irmão tá metendo louco essa moto aí é suco eu já vi você aqui com ela hein mano essa moto de algum parceiro seu hein mano foi agora onde você pegou essa moto mano se você não me contar como é que eu vou saber mano deu bobeira na praça eu peguei mano deu bobeira na praça não tô metendo louco pra que eu vou meter louco e vou fazer um rápido assim né cg mano eu vou usar o mesmo critério mano na real velho cg metade de um veículo velho eu vou fazer uma pergunta se achou na praça a gente roubou o cara e deixar a sua pele lá para ele te encontrar a minha moto tá escondida né mano minha moto tá escondida né só a moto tá escondida mano vem com esse papo não que você pegou essa moto da garagem tá novinha mano tá metendo louco hein mano faz o seguinte mano é o seguinte velho eu vou te dar mais quatro minutos que isso aqui é metade de um veículo velho cg mas tá metendo louco eu falei para você vir trazer um carro mano uma moto de respeito 3 minutos 59 3 minutos 58 3 minutos 57 3 minutos 56 3 minutos 54 3 minutos 53 52 51 50 bate o zon mete o pé cara porra metade de um veículo mano e ele foi com o veículo ele vai ter que trazer os dois mano tá ligado que ele vai ter que trazer os dois eles levou o veículo que ele pegou aí mano e a burrice é o nível de vocês mano tem que ver que vai ter que passar mesmo cara vai lá vai lá vai lá vai lá aproveita uma mamada lá olha só cara foi que no hospital falei aproveita uma mamada lá vou lá vou lá vou lá vou lá vou lá para o samu as ideias mano tá sumindo aí mano mano aqui 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 o trouxa aqui sobe aí sobe aí mas não olha ali é esse trouxa aqui que a gente mandou ele de manhã ele já tá ficando noite até agora não trouxe o carro olha isso mano olha isso que é isso essa chuva cara é mas que que deu aí mano bora tomou dois tiros você tomou dois tiros Tomei dois tiro pô carai roubar sozinho é foda não é do outro iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii часть 2 minutos e como é que você roubar sozinho mano bora do mundo aqui roubar sozinho mano roubar sozinho foda é que eu queria tirar a bala pra vocês é o tiro carai tomou dois tiros ah pux de cana a meiaçada E quem é os caras? Que carro você ia roubar que deu tiro? É pegar um astro, um astrinha preto Nossa mano, tomou tiro de astro A polícia civil atirou nele É a polícia que atirou nele E aí mano, o que eu faço? Roubar sozinho é uma história Não, roubar sozinho, todo mundo roubar sozinho Teve uma vez aqui, que se eu não me engano, não sei quem foi aqui Sozinho trouxe uma Ferrari Ah, esse cara é pica né mano É mano, e aí? Esse cara é pica, pô Teve esse que trouxe uma CG, igual você Ah, Ferrari Aonde, aonde, aonde? Pode crer, irmão, a parada é o seguinte, irmão Você fracassou nessa daí, tá ligado? Teste da lágrima É mano, se é fracassou, é fracassou, tá ligado? Teste da lágrima Ideia É mano, tá aí, tá aí, tá aí mano, um A8 Surgiu uma parada aí que tem um A8 lá no hotel lá, irmão Oito? É, um Audi A8 Vou marcar pra você no GPS Tá lá no hotel lá mano, é pegar aquilo lá, tá ligado? Falaram que tem radar nele, que a polícia vai atrás, tio Tem, tem, vai atrás Qual, 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 qual hotel? Que que é? Ele vai marcar pra você, irmão Só chegar lá que o carro tá aberto, os cara já conferiu já E aí, Zé, o carro tá aberto Tá facinho, é só dar fuga Só vai Dá fuga e depois você vai voltar aqui, entendeu? Demorou então, vai lá, vai lá Eu vou te dar, vou te dar dez minutos pra fazer isso daí, mano Dez minutos, hein Pega aquele fusel lá e já era, mano Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, deixa ele lá na porta lá e volta Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, deixa ele lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Trouxa do caralho, velho Vou dar um corte aqui e já volto, mano O cara burro, não conseguiu roubar não, velho Não tem a magia da mão leve, não, velho Olha lá, gás, olha lá, cara O carro lá, o carro lá, o carro que ele pegou Vai ficar andando com o carro, você trouxa Tá fazendo eu andar essa porra aí, mano? Porra, tô com o Joanete no joelho, caralho Aí dá, o Joanete no joelho é fome Joanete no esguelho é fome Olha o carro, olha o carro Ai, ai, é carrão, hein Aí sim, isso que é carro, caralho Sai de perto, sai de perto Sai de perto, sai de perto, deixa eu dar inspecionado no carro rapidinho Sai de perto, sai de perto, sai de perto Sai de perto aí, bando de burro Ele é engenheiro mecânico, eu quero inspecionar no carro Deixa eu ver aqui, irmão Deixa eu ver como é que é o carro Sai de perto, eu sou animal Entendi, entendi, mano Deixa eu ver como é que é Ih, o carro é Tá trancado Cadê, 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 irmão Cadê, tá trancado o carro, mano Ué, que porra é Caralho, tá A gente não sabe a via Tá apertado, tá Tá coisa aqui Eu sou ladrão, né, zé É, 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 é Você destrancou aí agora, velho Ah, que que vocês estão subindo aqui, porra É festa agora, essa porra Vamos dar pião, vamos dar pião Não, calma, eu quero ver o carro Como é que é aqui por dentro Deixa eu ver aqui Vai lá, vai lá, mano Olha que coisa você vai fazer aí Agora, papai Vai, papai Agora, papai Tem mais set aí na pista Vai tomar ele um socão aí, vai Que porra é essa Esse rádio do nada Do lado ali, velho Bora, papai Bora, irmãozinho, Alê Fumacinha Ok, que trouxa ali Tá mijando aquele canto ali Onde que a gente faz a parada, mano Tá de sacanagem Que ele tá mijando ali, né Olha onde que o cara Tá mijando aqui, Fumaça Olha aqui, Fumaça Onde é que nós faz as paradas Dá um pescoção nele O cara tá mijando onde que a gente Processa a parada, mano Dá um, dá um Caralho, parece idiota, mano Tá que pariu O cara tá mijando É de nós processa, mano Cara, ele tem todas as qualidades Pra entrar aqui É trouxa igual vocês, mano Acho que É verdade, é verdade Acho que ele passou Onde que está? Ele tá aqui embaixo Onde que o processo O cara pegou o carro Ah, mas o carro tá novinho Ele nem bateu o carro Acho que não dá pra entrar, não O carro é bonito, mano Tá, agora o último teste dele É ele ir com esse carro Lá na favela dos caras Lá na praia Verificar pra nós Quem tá lá dentro E voltar Aí já tá GG E nós vai entrar lá? Não, é Deixa ele olhar lá Ver o que ele tem lá dentro Deixa o trouxa lá Pra pegar as informações Da outra favela Lá na praia Aquela favela lá Que tem um iate, mano A gente vai roubar aquele iate, velho Porra, todo mundo tem iate lá E a gente não vai ter, mano Vou deixar um iate Encorado aqui Dentro da favela, mano Vou trazer dentro do bairro Que se dane, tio Vambora, vambora, velho A gente vai sair da favela Calma, calma E aí, o mamador Perdeu no troco de soco? Perdeu Dá uma mamada aí Vai, dá uma mamada aí Você trouxa aí Vamos aí, vai trouxão Aí, aí, aí Trouxão do caralho O Samu tá aqui O Samu tá chegando aí Vai pegar ele aí, mano Sai de cima aí, mano Ainda bem que ele tá dormindo, né Não vai lembrar de nada mesmo Tá safe Tá desmaiado, tá desmaiado Caralho, mas deve ser Algum dia dele tá pegando Tá, tá arrugando muito a barriga dele Tá, tá com fome Tá com fome de mandioca ele Tem que dar umas mandioca Passa na boca dele E vê se ele acorda pra mamar, pô É, tem que fazer um estudo Fazer essa mandioca Faz alguém acordar, né, mano? É, pô Tem que fazer cirurgia aí, ó Com essa... Com essa... Com esse cabelo lá no hospital Vai ter que levar ele aí, doutor Eu acho, hein Eu acho que o principal mesmo, doutor Eu acho que o principal mesmo é você vai ter que encomendar uma deitadura pra ele aí, doutor Quebrou os negros Vai, doutor, levar ele aí, doutor Parece cura aí, mano Doutor, doutor Tem que levar ele no lugar sozinho, doutor Caralho, se lascou, hein Caralho, vai levar ele pro hospital, ele vai ficar puto, mano Caralho, tá quebrando o carro dele, mas ele vai ficar puto, mano, vai Ah, é, só devolver aqui, tá Guys, o cara tá lá na favela, lá, vai fazer as paradas, lá, vai verificar Se bobear, a gente vai lá, se não, a gente vai pra rua, tentar roubar algumas paradas aí Vou dar um corte aqui, mano, e o BH mamou, hein, mano O BH mamou Agora ele mamou feio, tio O que que você viu lá, o que você viu lá na favela, lá Fala que sim, né, caverna Fala, fala, já tem um plano aqui Calma aí, calma aí Tinha quatro, quatro cabecinhas lá Aham Só que dois estavam armados, eu sei que já vi que só tinha dois na comunidade toda, tá ligado Sei Eu fui de ponta a ponta, não vi barracomba Rodei, procurei, não achei nenhum barracomba E que lugar que eles ficam ali, aqueles dois? Na entrada, mano Ah, eles ficam na entrada Na entrada, na entrada, no porto da base, tá ligado Entendi E, pô, eu descobri que os caras vêm de Rickstons lá Aham Os caras vêm de Rickstons, até que o preço aqui tá razoente igual Entendi A info dele lá que é mais cara, tá ligado Pelo que eu vi, mano, só tem pistola Cuidado aí Entendi Nada de nada Tem muita foto, se precisar de foto, manda foto pra vocês Tem, amor, depois manda a foto lá pros caras lá, mano Beleza O cara vê onde que eles ficam, essas paradas Agora pra batizar, pula da lajo, vai lá É, a gente vai mostrar o valor É, a gente vai mostrar o valor Quanto de dinheiro que foi? Ah, merca, né, cara Pô, segura aí Pô, segura aí Mano, não sei o que é o prato Possível, você devolta uma BMW, porra Uma BMW, segura aí Fica perante, mais 9, ficou coladinha Ficou coladinha 2.400 2.000? Aquele carro? Na S8, mano, na S8, 2.400 Que isso, pô, eu, hein Pô, 2.000 um carro daquele, vai dar não, pô Tá de brincadeira, vai jogar essa porcaria fora, mano Agora o cara É dessa laje aí, mas ele já pulou aquela outra lá Ele já pulou aquela lá que tem que ir uma casa pra outra lá? É aí mesmo, é aí mesmo Onde ele pular daí Então, irmão Pra cá, pô, pra cá pro meio, pô Não pula lá embaixo, não que o cara quebra a perna Cadê, já pulou? Ué, pulou, eu te chamei, ué Ué, mas eu falei pra pular aqui, pô Não é lá atrás É qual, esse aqui, de cima aqui? É pular aqui no meio, aqui, mano Pra todo mundo ver, pô Chega aí, irmão Barraque errado Chega aí, chega aí na meia, ó Deixa eu pular em cima do carro branco ainda Ganho mais um bônus Tirada que eu tô Cheguei, cheguei, cheguei Você escutou isso, esquisito, cara? Boa, aí, garota Isso Boa, boa Boa, pulou Pulou como tinha que pular Parabéns, aí Agora já tá certo, aí, pronta Já, já Chama o salmão pra esse trouxa e coisa aí Você escutou isso? Oxi Mano, o que que é isso, véi? O que que é, doutor? Meu Deus, mano Fez nada, véi Paradão, pá Faz ele pra trás da viatura ali Tem algum motivo, doutor? Positivo Positivo? Pô, porra Tomara, tomara que tenha, o que? Tomara que tem um motivo Não faz sentido nenhum Vai vai indo Chega aqui, revista Pá, de boa Não acha nada e libera a gente Como assim Provavelmente o cara da moto vermelha Que tá roubando junto com aqueles caras ali Te falou Que cara roubando usou toda hora ali Que cara te passou agora? Opa Tá fazendo o seu engenho aqui Tá aí Tá em nenhum outro Tranquilo Cadei de novo, velho Você ouviu, eu tava ali quebradinho Se tivesse armado, eu tinha matado aqueles dois trouxer Porra A mata é de que? Cala a boca Cala a boca Cala a minha, doutor Mas qual o motivo, doutor? Agora eu não entendi Ah, então É porque o rapaz ali da esse e-mail Acabou de falar que Eu tava Seis, dois, aí Tava tentando roubar Então, doutor Mas aí, pô Parece esse porra Tá brincadeira, doutor Se eu quisesse roubar Eu estaria parado aqui, doutor Eu vi o seu passando O cara acabou de passar aqui Os caras de S1000 preto ali Que tão roubando, pô É o seguinte, doutor Não sei o que que é daquele mecânico Ele tava, ó Como é que fala? Adiantado, né? Sabe? Com pressinha Falando pra gente tirar a nossa moto rápido ali Com o seu Zé Lee Falando merda na nossa cabeça Não mandou ir pra casa do caralho Ele foi Deve ter denunciado aí de raio, entendeu? Não Foi outro cara da moto lá Que tá junto com aqueles caras de preto roubando aí Aí meteu o louco Eles vieram aqui atrás de nós Ah Entendi Ele tá roubando já alguém por aí A moto tá no seu nome aí, senhor Tá, por enquanto tá, doutor Você tá com a RG Delice? Passa aqui, por favor Pô, tio Meu Deus do céu Que esse bicho burro, na moral, guys Às vezes a burrice pega no jeito que não dá Mas esse bicho é muito burro, véi Esse policial lerta demais, tá ligado, véi? Pica-pau, aí Demora três horas Igor Desculpa aí É só não abordar de jeito de rotina aí, entendeu? Não, não Não é rotina, doutor Vocês só... Não é rotina Não, não é, doutor? Se vier na favela aqui, nós escapa Ah, ele deve tá por aqui, eu sei Quer pra pista? Quer buscar? Bom, vamos buscar, vamos buscar esse trouxa Vamos buscar então, então Vamos buscar Eu vou... Faz o seguinte Essa moto que eu tô aqui é uma porra, mano Vou pôr pra ir atrás desses caras Eu sei que sua motinha é melhor Eu tenho um Tiger, eu tenho um Tiger Você tem Tiger? Tá, vai pegar Só que tem que consertar ela Pô, consertar, mano? Você é burro, hein? Eu consertei ela, só que ela tá quebrando Vamos comprar a parada rapidão Você compra lá pra nós Sem dinheiro E compra o quê, tio? Sem dinheiro Você não paga o meu salário Por que não tem dinheiro? Eu tenho culpa? Você quebrou o carro dos outros? Não tem dois carros de ninguém Tá louco, trouxa Mano, você é um fodão mesmo? Você é um fodão? Sou, sou, sou Você é um fodão? Já tá sentindo Já tá sentindo, né? Já tá sentindo Vai ali, tiozão Vai ali, tiozão Encosta ali, tiozão Senão você vai tomar o tiro Vai, encosta E aí, tiozão? Encosta, tiozão Cadê a parada? Cadê a parada? Cadê a parada, tiozão? Cadê a parada, tiozão? Cadê a parada, tiozão? Cadê a parada, tiozão? Não tem nada Cadê a parada, tiozão? Cadê a parada, tiozão? Cadê a parada, tiozão? Vai, tiozão Vai, tiozão Vai andando na frente nossa Vai andando Na frente, caralho Na frente, vai andando pra frente Vai, vai, vai Vai porra Você é trouxa aí, mano O cara vai ficar puto, mano O cara nem sabia, mano Eu tô de olho vermelho naquele cara da raqueta vermelha Vamos pegar ele ali, velho Tá por aqui, velho Caralho, o cara vai ficar puto, mano O cara tomou um chute duplo, velho Caralho, ele vai cagotar a nossa polícia A gente vai trocar a raqueta, velho, alguma coisa, velho Porque senão ele vai cagotar O polícia já sabe quem é nós, tá ligado Ele correu pra cá, mano, nessa direção Será que ele tá naquela favelinha? Será? Quer passar lá? Só despistando, finge que é comprador Porra, com essa roupa aqui, a gente tem que trocar, mano Já viram nós com essa roupa É melhor trocar Fica de olho, fica de olho Vê se vê a moto vermelha Passa devagar, não, que você te ver Não, o problema é passar devagar e tomar uma rajada aqui, porra Não, toma, não, é impossível Não sei lá Não, deixa eu ver aqui Não tá aí Não tá aí, mano Não tá, não tá, não tá Se nós chegarem na ponte e pegarem um bilóculo, dá pra ver Porque não dá pra ver o meio Que porra é essa aqui, mano, na frente? O quê? O que é isso aqui, o negócio de Natal? Aonde? Aqui, nosso lado esquerdo aqui Nossa, é isso aí? Sei lá, que... Que porra é essa, mano? Sei lá, nunca vi isso Hospital? Oxi Que porra é essa? Eu nunca tinha visto isso Eu tô passando aqui na favela pra procurar a moto Também vi isso Meu, hein? Caralho Uma pracinha aí pros caras, velho Acho que não vai voltar aí pra favela agora Nós estamos passando aqui pra ver se achar a moto É, não achou a moto Quem que você foi que tava querendo falar comigo aí? Os mecânicos, mas eu já tô embora Ah, tá Os caras roubando lá, mano Os caras de bugzinho, mano Nossa, vai dar de bicuda? Não, faz isso não Cadê a polícia? 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 É, continua sendo Já era, já era Já era Roubou o bugzinho aí do lado da praça, tio O cara que botou a armônia já era Era eu Era você? Foi roubada? Não, quase Pode tomar uma enquadrada, quer ver? Ah, o cara ali, mano Ali o cara tá com um negócio de arma ali, pô Acabamos de ver o primeiro Primeira bombinha da civil aqui, ó Deixaram a moto atravessada no meio da estrada Pé da favela Só pra alguém pegar e roubar, tá ligado? Ó a motona Falei que eu vou passar perto, tá bem? Agora é o seguinte A civil Ela deve tá em volta aqui, visibilotando Vamos dar uma olhadinha Pra ver se a gente acha Aonde? Aonde? Desarmado, tá ligado? Só pra gente surpreender Eles não vão fazer nada com nós, tá ligado? Eles devem estar debaixo da ponte Alguma coisa aí, escondido Ó Aqui pode ter uma Vou passar lá Vocês vão ver Tem uma motinha ali, mano Os caras devem estar debaixo da ponte Eles são burros não, velho Vou passar lá Pra ficar debaixo da ponte É impossível, velho Ah, eles podem estar na... É você que tá aí perto da moto? Quem tá perto da moto aí, porra? É você? Tá metendo no louco, porra Não tô falando que a civil Tá metendo no louco Tentando roubar a moto Não, não, porra Não cheguei cá Só pra ver se o cara tava ali Embaixo da ponte Não, eles devem estar na parte de cima Eles parte de cima Olhando de binóculo Dá uma olhadinha pra você ver Ó, seguinte A gente tá aqui por cima E vamos dar uma olhada De cima do prédio daquela polícia Ver se eles estão olhando de binóculo Algum lugar que eles devem estar olhando, velho Aqui, ó Eu vou passar por aqui É, dá uma fitada Dá uma fitada Vamos ver Eu tenho quase certeza Que é a polícia, mano Agora Ela tá ligada Eu não reparei Mulher de guarda Ó, o carro aí Ó, o carro aí Dois carros aí Aí, ó Tô sozinho por aqui Fica esperto Pra tu não ser Aonde você tá? Quem tá voltando de carro aí? Quem tá de carro? Não, eu não Ó, esse carro aí Tá olhando na moto também Ó, ó, ó Para lá Ah, tá fechando na moto Que quer roubar Vai, vai, vai Vê se eu tá portando Tem certeza? Vai, 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 vai Eu tenho certeza Eu tava sozinho Ticou com medo Vai, mete louco Mete louco, mete louco Bora, 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 bora Essa moto aí tá onde, gente? Que lugar que essa moto tá? Meu Deus, velho Você é muito burro Tira capacete ainda, velho Leva pra favela não, porra É, leva pra favela não Meu Deus, mano Não deixa o voo pegar, não Ele é burro, velho Meu Deus, mas Você deixou o pior piloto, mano Aí é foda O cara deve tá olhando Essa porra aí, mano De binóculo em algum lugar, velho Fica esperto Em que lugar? Em que lugar? Você deixou a moto? Em que lugar? Lá no fundão da antiga motoclube Aqui em cima Cuidado pra ter rastreador, hein Mas ele só vai largar lá e vai vazar Então vaza Deixa lá e vaza Caralho Isso é coisa de pulir Certeza, mano Pelo menos a moto já foi roubada, galera Você tá osso, mano Essa semana ainda vai ficar com o vídeo pequeno Porque o pessoal tá de férias, mano Então o servidor tá um pouco vazio Demorou? Como é que você conseguiu quebrar essa moto? Paizão, cara Tu não viu, não? Acabou de bater aqui, pai Caralho Eu vi você batendo sozinho, mano Paizão Imagina essa moto daqueles trouxas que roubando Não, você hipnou, velho Não sabe hipnar E já era, tio Bora, bora, bora É, cuidado, cuidado Os caras aí é louco, tio Já que tem uns caras roubando aí, mano Fica quieto aí Pode ir por aí, pode ir crer, pode ir crer Você fica aqui num trouxa Os caras queriam te roubar, assim Só tenta, tio Só tenta, tio Acho que eu não tô fitando em volta, não Os caras enrolando e vindo cara de massa Vindo cara de massa, esse idiota Tô olhando em volta, irmão Calma Para de ser mamador Não, certeza se o cara fosse contar Ah, é a porra nenhuma Os caras passando rao ali É todo civil ali, porra Polícia civil tá toda aqui na praça Aqui, passando carro É os caras, tá ligado É, é verdade É os caras que a gente viu É, os caras que a gente viu Esses caras é muito burros, mano Na moral, velho Ele não consegue disfarçar, não Olha lá, olha lá Gente, gente, gente Sabe o carinha que tá com uma roupinha mais clarinha Com uma toquinha É o cozinheiro lá da favela A mesma roupinha, mesma toquinha E o que ele tá fazendo ali? Não sei Tô achando que ele é infiltrado, hein Ele tá no meio dos caras ali, da civil? Aham, ele tá lá na rotina Tô achando que é infiltrado, tá? Para ali do lado Eu vou gostar de ficar tão vindo Esse cara aí já era, hein, mano Ele tá com uma civil ali Tem muito cara ali Não vai fazer merda aí não, seus trouxas Então o cozinheiro é o caguetão, o X9? Aparentemente é, né Que ele tá metendo a caula ali com a polícia Quem é que tá seguindo? Esse carro aí era público Não vai ficar parado não? Eu vou ficar seguindo dois carros merda, pô Tá me tirando? Eu já pedi por favor Atirar o currículo lá O coletor de currículos lá, tá ligado? Quem tá pedindo o currículo Por quê? Tá chegando a favela pedindo alguma coisa ainda? Emprego, né, velho? Sempre, né? A favela tem emprego pra caramba Por favor, policial de novo, policial Ah, vamos É o canhão aí, é É o canhão de novo É, doutor, você me abordou ali aquela hora Agora eu vou até ler aqui pra tu, ó Pegar um celular Dois indivíduos de moto No seguinte Como seguindo, mano? A gente não tem nada Qualquer carro segue, né, doutor? Mas tá na rua A gente tá parado ali que ele tem sinal, pô O cara tá metendo louco Entende, valeu aí Valeu, doutor O cara cagotou nós pra polícia, cê viu, né? Ó, o Cadete Verde, aquele carro lá Cagotou nós pra polícia, mano De novo, ó Eles estavam aqui, caralho É, eu vi eles saindo da favela Nossa, pra pegar aqueles caras, guys Os caras tá indo pra favela Não, não, não Não aceita essas porra aí, não Os caras tá indo pra favela aí Eu acho O Cadete Verde e o Carrão, hein? Ó, ele tá indo aí Tá indo aí Tá indo aí Pode abordar Tá indo aí Tá indo aí, pô Quando ele chegar aí Vai fazer o seguinte Quando ele chegar aí Vai levar eles pro canto, mano Não fala nada Só fala que vai conversar Vai armado Ele entrou pela outra entrada aqui, eu acho Tô escutando barulho É, ele entrou por trás Ele deve ter entrado por trás Entrou por trás aqui Tá no bar Ele tá no bar Vai enrolando Só vai enrolando Tá ligado o que vocês querem Finge que tá amigável com os caras Tá ligado Não mete o botão ainda não Ah, vai caguetar, né Gote caguetar, né, X9 X9zão Então demorou, então Mas é o seguinte Esses caras é tudo civil Tem um aqui Deixa ninguém ver isso, não Pega todo mundo Todo mundo O cara do Cadê de Verde Ele parou de bom idiota Ele tá pistando E aí Eu mandei ele embora, esse cara aqui Vem, patrão Pô, o esquisito Esse cara é o que tava limpando a favela, irmão E agora? Esse cara do PSG aí, ó O limpador da favela Tiago Flores na área Eu, limpador da favela Ex-faxineiro, né Porque agora eu trabalho Negócio de instalador de internet aí Ah, você instala a internet agora? É Caralho, tá trabalhando, hein Rapaz, eu até comprei Você viu o Chevettezão vermelho Chevette, não Esse ali é um opala vermelho ali? Sei Comprei, rapaz Com dinheiro Que eu tava empregado aqui Como favela, né Entendi Consegui comprar ali, rapaz Show de bola Pode crer, mano Você tava com aquele opala E esse aqui tava com o de verde? Ih, você tá com aquele negócio ali Que não amadureceu ainda Pode crer Dá um tempinho Dá um tempinho Pô, esses caras aqui Não era civil não, velho Esse cara aqui é o outro Que aguentou nós A gente vai pegar esses trouxos também Calma aí, velho Pô, esses caras aí Não é o civil não, porra Civil Cadê o cara da civil? Pô, esses aí são os caras Que tá fazendo carro, porra Pô, tá armado, caralho Entrar aqui é armado? Uma AM1911 Sem munição Isso Quer que eu coloque no carro lá? Guarda ela aí nessa mochila Você tem um porte? Eu tenho porte? Eu tenho porte? Eu trabalho com o estado da internet aí Eu até avisei pro cozinheiro aí Se vocês quiserem Você tem porte? Tem porte? Você pode ser porte, mano Ué, o que que tem porte? Pra não ser assaltado, rapaz Sem bala, mano? Isso, tem bala É a regra da cidade É a regra da cidade Regra da cidade? É Pensei que ia sair Eu passava esses bagulho aí Mas se você tem porte Por que que você vai andar sem bala, caralho? Por que eu... Ué, tá arma? Não, ele tá com 100 munição, seu animal Não é zero, não Entendeu? Mano, que burro Eu guardo, eu guardo Entendi, entendi Eu fico portado porque eu ando fora da favela, tá ligado? Eu entendi ainda, mano Por que não é preparado aí, velho? O que que é? Por que não é preparado aí, mano? Não entendi ainda, não Tá parado porque é trouxa, irmão Boca aberta Aí a arma dele aí, ó Aí, ó Olha você tá com o negócio raspado aí Deixa eu ver, deixa eu ver Descarrega essa porra aí Caralho, mano Tá descarregado, mano Tá raspada Deixa eu ver, deixa eu ver Para aí, porra Tá mexendo a mão aí Deixa eu colocar o zoom Se quiser me revistar, não sei o nada Deixa eu ver aqui Tá raspado a numeração ali, hein Tá raspado, hein Tá raspado, hein, mano Pega ela aqui pra você ver Pega ela aqui, ó É, tô esperto aí Pega ela aqui Pega ela aí Olha aí Por que que cê tá aqui, irmão? O que que cê tá querendo? Eu tenho que comprar outro lanche aí, véi Já tô com fome Já tô com sede, aliás Não, eu tava vindo aqui Eu tô estudando pra comprar uma casa aí, tá ligado? Tá estudando, mano? Ultimamente eu tô sem lugar pra morar, tá ligado? Eu tô procurando umas casas aí Mas... Cozinheiro, tá aí? Exato Cozinheiro é seu amigo? Ele aqui? Cozinheiro lá é amigo seu? Não, o cozinheiro, ele fala comigo Ele tem até meu contato Eu falei aí Só conheço ele É, a gente tá com fome, né, véi Guys, esse cozinheiro tá caguetando, tá ligado? Pra outra favela, eu acho, mano Ou pra polícia, mano É que ele tava meio estendo louco lá Que eu tava falando com a polícia civil, véi Esse cozinheiro tá meio estranho, véi Vamos lá, vamos liberar os caras aí Não tem motivo pra matar os caras, não, véi Ele caguetou nós porque não sabia que era nós Qualquer um faria a mesma coisa Se tivesse alguém seguindo, tá ligado? Pode liberar os caras, vôzão Pode liberar, pode liberar? Só vai entregar Sim, só vai entregar, mano Cadê? Destranca o carro lá, destranca o carro lá Botar o carro lá Não vai entrar de novo armado aqui não, hein, caralho Esse cozinheiro é aquele mano lá, né não? Se não os caras não sabem o que é Vai tomar aí daqui a pouco, vai Troca o seu carro Tipo, pode entrar, né, se vermelha Não precisa Mais gente, mano É Tô falando é mais gente fechadora, tá ligado? Tem muito tempo também O Pê, o trouxa do caralho Tem uns trouxa aí, mano E o rapaz tá dizendo que a arma é uma trouxa, mano O Pê me salvou minha vida Vou ver, vou ver Já botamos um, vamos ver Então ele salvou minha vida duas vezes, mano Você que sabe aí Entende, eu vou dar uma olhada nisso aí Tem um carro chegando ali, ó Então, então Pegaram aí no meio da morra Deixa o cara sumir, ó Fala aí que não é segurança não Se os caras aí não, porra Você que sabe, tá ligado? Você que sabe Eu acho que tá na hora Vou dar uma olhada, vou dar uma olhada nisso aí Vou botar toda hora, botar gente, mano Olha os carros dos caras aqui, mano Puta que pariu, mano De quem é esse carrão aqui, velho? Porra Porra de Porsche aqui, caralho No lugar, caralho E aí, chefe, viu meu carro novo, chefe? Qual que é o seu carro novo? Um Golfão, lá do outro lado, lá Quer dar uma olhada? Ah, pra você querer isso aqui Eu já te dou um retão, porra De Porsche aqui, mano Que idiota que tá com Porsche aqui, mano? O quê? Tá com Porsche aqui Aposto que é do Pilser Caralho Tem um playboy, tem um monte de carros Importados É Namorada da meu aí É, guys, é o seguinte, mano Deixa aquele like, serve o canal Ativo sem mim Hoje teve pouca coisa Mas amanhã a gente volta Valeu, falou E aí Tchau, tchau.